A pesquisa Empresas Humanizadas O capitalismo consciente nasce a partir de uma pesquisa conduzida pelo professor Raji Sissodia, da Babson College, como falamos no vídeo anterior. Em meio à crise da Operação Lava Jato no Brasil, Pedro Paro, um pesquisador que estava fazendo seu doutorado na USP de São Carlos, incomodado com tudo aquilo que estava ocorrendo no país, começa a se questionar se existiam empresas mais éticas, sustentáveis, humanas e conscientes operando no Brasil. Se sim, quais seriam essas empresas e que resultados elas possuíam? Inspirado pelo trabalho do professor Raji e sob orientação do professor Matheus Gerolamo, Pedro escreve um projeto intitulado Empresas Humanizadas do Brasil e submete para aprovação da universidade, contando com a parceria do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. O projeto é aprovado e tem início a maior pesquisa multi-stakeholder já realizada no país. A primeira edição da pesquisa teve início em agosto de 2017. Foram gastos quase 12 meses na construção de uma base de indicadores que continham 1.115 empresas do país, 900 mil avaliações de consumidores e 136 mil avaliações de colaboradores. Depois, mais um ano para avaliar em profundidade as melhores empresas do país sob uma perspectiva multi-stakeholder, envolvendo clientes, colaboradores, fornecedores, investidores, parceiros e sociedade por meio de questionários online. Cerca de 2.436 diferentes stakeholders foram envolvidos. O resultado pôde ser conhecido em 2019 com a publicação da lista de empresas humanizadas brasileira, que apresentava marcas como Natura, Boticário, Fazenda da Toca, Reserva, Grupo Jacto e outras que ajudam a comprovar que existem empresas com práticas mais conscientes, humanizadas, sustentáveis e inovadoras no Brasil. Mesmo operando em um ambiente de negócios como o Brasil, empresas mais humanizadas e conscientes possuem um ROI, Return on Equity, duas vezes superior à média das 500 maiores empresas do país em um período de três anos. Isso ocorre, pois essas empresas geram uma relação de maior qualidade com colaboradores e clientes, que são, em média, três vezes mais felizes do que clientes e colaboradores de empresas comuns. Os resultados obtidos pela pesquisa brasileira não apenas reforçam a tese do professor Raj Cisodia, como comprovam que praticar o capitalismo consciente é uma das melhores maneiras de se fazer negócios. E os resultados no longo prazo são, sim, superiores.